gente estamos parado aqui numa cidade e temos uma polêmica no jabuti que está deixando a gente meio integrado por causa dessa foto Che Guevara tem seguidores falando que nós não deveríamos ter essa foto aqui para nós ela representa apenas uma lembrança da cidade de Vale Grande na Bolívia mas devido a polêmica que está sendo gerada por causa dessa foto do Che Guevara aqui na porta nós vamos arrancá-la para evitar constrangimento sei lá eu não sei o motivo porque ele é considerado um bandido e outro fala com o herói então na dúvida ó nós não gostamos de polêmica não gostamos de incomodar ninguém nós gostamos de viajar e tentar compartilhar o que a gente gosta então se era esse o problema ficamos sem a lembrança da Vale Grande mas espero que os seguidores não fiquem muito triste com a gente valeu abraço do jabuti motorhome para todos e aqui temos mais algumas lembranças do iune laguna verde da Bolívia só que ó qualidade muito muito fraca tá perdendo tudo falou uma pena a gente procura adesivo para tentar deixar de recordação mas a gente não encontra adesivo muito difícil inclusive no Brasil não encontrou muito pouco alguns já perderam a qualidade mas estamos aí viajando firme e forte jabuti motorhome bora viajar então é isso amigos caroneiros depois de uma boa estada aqui em El Alto La Paz com visita La Paz passeio de teleférico nós estamos seguindo pela Ruta 3 com destino a estrada da morte a famosa estrada da morte pessoal nos informou que é muito legal então é isso seguindo viagem aqui por El Alto ainda já já estaremos com jabuti em La Paz agora nós estamos no fervo olha a quantidade de van gente é muita van e qual que é a emoção de dirigir aqui em La Paz em El Alto indo para La Paz muito tranquilo só não ter pressa só não ter pressa e não se afobar com o buzinaço porque gente é muita buzina o povo buzina para tudo no meio do fervo e a van para no meio da rua e o povo vai descendo depois fica trancado no meio do trânsito não consegue atravessar eita e boliviano muito vendedor ambulante para todo lado tem vendedor ambulante trabalhando e aqui nós seguimos pela autopista e ali ó mais uma linha de teleférico aqui está balançando e está cheio aqui dali então é isso amigos caraneiros sejam todos bem-vindos a La Paz agora com jabuti nós continuamos na autopista aqui de La Paz La Paz Avenida Montes tentando pegar a saída para a estrada da morte por enquanto a via é via rápida autopista bem larga bem tranquilo vamos ver como vai ser atravessar passar a La Paz com jabuti e aqui nós vamos pegando o saidor bem-vindos a La Paz CPM e aqui vamos pegando o saidor para a estrada da morte não é a Ruta 3? é continuamos pela Ruta 3 saímos da autopista agora já tem semáforo e aqui é o terminal de ônibus nós passando aqui na lateral do terminal de ônibus de La Paz então é isso amigos caraneiros já deu ruim aqui nós erramos a entrada agora chegamos aqui não tem saída a gente não consegue pegar a mão ali está um amontoado de ônibus ali trancando a rua e nós vamos tentar sair pela contramão vamos nós saindo pela contramão aqui o Zinácio já comeu menino então é isso já estamos numa ruinha estreita de novo menino e rampa pegando a saída agora parece que está certo aí vai virar uma para a esquerda depois sobe reto de novo ladeirão menino do céu pensa na enroscada que a gente entrou é ali naquela rampa que você tem que subir sobe já está a primeira quase não vira meninos do céu eu acho que nós entramos numa fria ainda está doido menino então é isso amigos caraneiros saímos do sufoco e agora estamos seguindo a gente estava do outro lado da montanha agora já está do lado de cá gente isso aqui é uma loucura é o parador do ônibus é tudo miúdo o negócio vamos nós subindo de novo descemos quase 400 metros agora estamos subindo de novo que doideira gente olha onde que a gente está se enfiando está subindo montanha subindo montanha o caminhoneiro até deu sinal aqui é muito louco e ali está mais uma rede de teleféricos cada rede e os montes são de uma cor e nós passando embaixo agora bem esse alaranjado é uma estação do teleférico e a linha segue tem casa trepada aqui nos barrancos para todo lado menino é tudo muito alto e se um carro para na beira o trânsito já complica dois largos não passam olha lá a montanha agora olha que espetáculo parecendo um quadro pintado mas é pura natureza aqui os ônibus só parece aqueles de filme de época esses são mais velhos que a Bunti esses são mais velhos que a Bunti verdade cidade aqui não acaba nunca menino o trem é grande paramos no posto de combustível aqui no caminho da estrada da morte conseguimos diesel a seis bolivianos vamos encher o tanque e continuamos saindo de La Paz não acaba de sair nunca gente já estamos a mais de quatro mil na dança nós estamos ferrados se tiver que dormir nessa altitude se não começar a descer a guarinha nós estamos enrolados e aqui chegamos a um pedágio subindo tem patrulha camineira e é uma fila grande no pedágio pediu a licença de conduzir e o Dalcio vai pegar ali a licença e ali mais a frente o pedágio e a tarde está caindo menina e nós estamos em uma altitude muito além do que a gente gostaria ter para dormir já o Dalcio alcançou a licença ali já olhou, devolveu tudo tranquilo é bom estar com a documentação certa aí fica bem tranquilo agora passar o pedágio ali e aqui o pedágio boa tarde então é isso nós estamos indo para Coroico 12 bolivianos o pedágio então é isso amigos caroneiros vamos vamos subir mais um pouco a gente queria era descer mas o negócio só vai subindo subindo vamos ver se a gente consegue aqueles 11 metros num lugar tranquilo para poder passar a noite sem congelar que o frio pegou essa montanha aqui na esquerda gente está cheia de neve pelos meios dela muito, muito bonita mas é assustador não é Dalcio? muito é assustador sabe quando vai parar? é e ali ó gelo tudo congelado ali a água que escorreu ó congelou tudo ó a gente não sabe quanto mais vai subir já está caindo a noite é e quando a noite cai o frio vem com tudo mas vem sem dó mesmo quatro e quatrocentos quatro e quatrocentos já subiu mais um pouco e agora já tem que falar mais devagarinho e aqui olha a represa de água olha o portão congelado ensaiado e aqui mais gelo ó onde escorreu água foi congelando todo esse branco é gelo nessa paisagem maravilhosa da cordilheira vamos segurar olha eu não sei onde a Dals está me levando olha está indo a onze por hora e bateu novo recorde quatro mil e quinhentos deu de tudo e está gelado e caindo a tarde e caindo a tarde e continua subindo ali ó já tem tem mais um ó um riozinho ó congelou todinho ó tipo cachoeirinha olha só e gelo lá em cima o que você falou aí Dals novo recorde do Jabuti quatro e seiscentos e ainda não chegou no topo ainda estamos subindo mais um pouquinho uma cachoeira congelada olha só que belezura ó que coisa mais linda que forma fiz gelado fecha esse vidro menino é doido o soco quatro mil e setecentos novo recorde Jabuti quatro e setecentos está muito ruim para dormir aqui nessa altitude nós vamos seguir porque nós vamos ter que voltar pelo mesmo caminho então a gente deixa para voltar de dia cedinho sair de lá para poder pegar essas belezas aqui eita eu onde sei eita minha gente agora nós vamos para o outro lado da cordilheira de Zodálcio ó e olha lá né de novo e olha só a estrada meu Deus mas é muito lindo isso aqui sim é muito fundo vale e nós vamos descer lá no fundo do buraco Zodálcio que é para gravar tudo aqui para ele poder ver depois porque está no volante e não consegue nem olhar bom pelo menos nós estamos descendo né isso deixa a gente mais animado porque olha dormir naquela altitude para o nosso organismo é complicado nossa quanto gelo é muito gelo ali na beira nossa olha só gente espetáculo da natureza gente do Brasil olha que coisa linda e frio e tirar o fôlego é a altitude é que era fraco não chique né é dá um medo assim dá uma adrenalina mas é muito linda a paisagem gente olha eu estou emocionada de novo bora eu sei que tem que é que foi demais vamos que a noite está caindo olha esse a noite cair gente olha só quanto gelo aqui também ó nossa gente isso aqui é um espetáculo da natureza é muito linda de novo a gente agradece a Deus o privilégio de poder estar num lugar desse olha eu estou emocionada gente é muita beleza é adrenalina muito muito legal oi gente hora boa de mandar os abraços lembrando que a lista de abraços sai dos comentários nos vídeos e hoje o nosso abraço vai para Chiuota que é do Japão ao Alex Dias que é de Chapecó Santa Catarina ao Vander Lunguimarães ao Luiz Sérgio Araújo que é de Praia Grande São Paulo abraço também para o Ziel de Souza Cruz ao Sérgio Cordeiro e Maria que são de Novo Gama Goiás ao Adão Cafuman a Ilka Regiane Oliveira Martins ao Denis Rickman que é de Manaus no Amazonas abraço também para a Zilda Zigo e a neta Ana Clara que são de José Bonifácio São Paulo ao Valverde Pescador e Dalva de Baixo Guandu Espírito Santo ao Guilherme Carlos Eiler de Limeira São Paulo abraço também para Suziele Costa e Eduardo de Três Fronteiras São Paulo ao Bento Filho e Rosilene de Marilac Minas Gerais ao Ediraldo Góes ao Juan Ramon Contreira 70x7 e abraço também para o Mundo 4x4 que é Luiz Guzmão de Belém no Pará abração gente muito obrigada por estarem assistindo e comentando nossos vídeos beijos beijos Tchau Tchau Amém. Amém. Ainda bem. 400 metros. Ainda? Nossa. Não tem que descer pelo menos. 400, 500 metros. Aí já melhora bem. Aqui é o controle de narcotráficos. Ainda? O policial aqui. Trabalhando. Nesse frio. Tudo bem? Boa tarde. De onde vêm? Prazer. Conferindo a documentação aqui. A gente está parado. E o caminhão que vem subindo, menino. Vem. Olha o peso que vai levando ali. Graças. Nós continuamos descendo. Olha. A noite já está caindo. Já está quase escuro de tudo. E nós já descemos. Quanto nossa? 3,900 agora. Estamos em 3,900 já. Então nós descemos já 800 metros. De onde a gente estava. No topo. A gente não gosta de rodar de noite. Mas a gente está tentando descer. Para pegar menos altitude. Passar a noite em menos altitude. É bem mais confortável. Para nós e para o Jabuti. E para casa também. Que aí não corre tanto risco de congelar a água. Nós já estamos rodando. Há um bom tempo já. No escuro. Tentando encontrar um lugar mais tranquilo. E mais baixo. Para poder pernoitar. Só que a gente está perdendo toda a paisagem. E aqui agora chegamos em um túnel. Gigante o túnel. Escavado na rocha. É uma pena que a gente pegou a noite. Porque até o GPS perdeu aqui. Dentro do túnel. Mas não dá para ver muita coisa. Mas. Curando aqueles 11 metros. Para a gente poder parar tranquilo. E pernoitar. Aqui a velocidade máxima. É 40 por hora. É muita descida. E muita curva. E na volta. A gente vai ter que subir. Tudo isso de volta. Tchau.